Olá, queridos professores, bem-vindo a mais um vídeo da série Introdução à Tecnologia em Sala de Aula E vamos aqui para mais um vídeo e vou mostrar aqui a vocês hoje os aplicativos que vocês podem usar e quando usar do Google e da Microsoft, tá? Eu sempre tenho pessoas que estão começando a ter essa dúvida que usar, quando usar do Google e da Microsoft, tá? Bom, primeiramente, você, para usar tanto o Google quanto a Microsoft, tem que ter a sua conta, tá? Vai ter outro vídeo ensinando você criar a conta do Google ou a conta do Microsoft, tá bom? Então, veja bem, o que acontece? Estando aqui na sua conta do Google, então, eu vou clicar aqui Google.com.br e ele já apareceu para mim aqui, né? para mim fazer a pesquisa e como eu não estou logado ele aparece o botão fazer login então, eu vou fazer login, que é a minha conta que eu já tenho, que eu já criei e vou colocar aqui ele já apareceu aqui, tá com sugestão vou confirmar, se não, eu coloco, digito e vou colocar a senha vamos ver pronto, ele logou para você ver que ele fica aqui a foto da letrinha do seu usuário ou a foto sua que você pode modificar isso aqui tá bom? bom, os aplicativos do Google eles ficam acessíveis aqui no botão Google Apps então, vamos aqui para cada um por exemplo o Gmail para você enviar e-mail tá? é o Gmail é o aplicativo para você enviar e receber e-mail para as pessoas o Google Drive imagina o seguinte no seu computador você tem aqui nos 10 computador quando você abre ele você tem uma série de pastas de arquivos para você organizar o Google Drive é o computador seu só que ele na nuvem na nuvem do Google então, eu vou clicar em Drive tá aqui o Drive e ele tem aqui essas opções bacanas tá? então, por exemplo aqui eu tenho eu posso pesquisar qualquer arquivo ou pasta que eu coloco no Google Drive ele tem aqui a opção de meu Drive que tem minhas pastas e arquivos eu posso criar ou abrir um aplicativo aqui no botão novo que é lixeira tá? inclusive tem um vídeo completo ou aula completa de tradução do Google Drive tá? eu vou dar só a visão geral aqui para vocês entenderem qual é a atividade dele por exemplo você quer compartilhar você quer fazer uma prova né? com outra ferramenta do Google Forms você pode criar uma pastinha aqui no seu Google Drive na pasta e colocar todas as suas provas do formulário aqui porque fica fácil você não partilhar depois com os seus alunos em vários outros aplicativos tá? é... então o Drive aqui no Google Drive eu posso a qualquer momento tá? clicar em novo e aqui eu tenho aqui no mais os aplicativos que tem nele então eu já tenho aqui o documento do Google que é tipo o ouro do Google o planilha que é tipo o Excel do Google o apresentação que é o o PowerPoint do Google o canal com sua funcionalidade e aí o que eu digo sempre para ficar atento é quando você clica é... por exemplo aqui em documentos do Google ele vai criar esse arquivo na onde ele está aqui no momento no momento ele está aqui na pasta do meu Drive aqui na raiz ele vai criar aqui ó tá? então se eu quiser que ele fique dentro da pastinha eu poderia primeiro criar a pastinha aqui no botão novo clicar em pasta colocar aqui em provas vou dar enter para criar abrir a pasta provas dois cliques observe que aqui agora está meu Drive provas ou seja eu estou dentro da pasta provas que está em meu Drive que é esse cara aqui vou clicar em novo documentos do Google ele vai abrir uma outra guia tá? com o documento do Google aqui bom você pode... por que? estou mostrando isso aqui o Google Doc você vai usar lá no Classroom para quando o aluno quer entregar a redação você já pode fazer isso essa redação da forma uma tabela botar a foto da escola para que fique padronizado na entrega do aluno tá? aqui em cima você coloca o título do arquivo que você quer dar vou colocar aqui prova português do Google da Enter ele já vai salvando então a medida que eu vou digitando aqui ele já vai salvando automaticamente fechei essa guia aí vem bastante atenção que está começando lembra que eu falei na outra aula que acham as guias então aqui vou fechar essa guia aqui fechei aqui vou ter para cá o arquivo que foi criado posso criar outros arquivos posso posso criar planilha do Google tá? isso tudo planilha do Google do Google explica lá no curso de formação completa do Google vale a pena muito bacana tá? e aqui ó planilha orçamento e aí aqui a pessoa vai colocar os elementos fechei ele já salva a medida que você vai digitando ele vai salvando tá? você também tem o Google apresentações você pode ajudar para os seus alunos tá? eu vou clicar aqui colocar o título slide slide ele é bem parecido com o PowerPoint você pode escrever aqui dentro só para dar uma visão geral tá? vai ter os cursos para isso aqui a ideia desse curso é introdução à tecnologia você saber o que é cada coisinha e como você vai se preparar o Google slide você pode usar para dar aula por exemplo então se você tiver aula ao vivo né? você pode usar o PowerPoint ou pode usar o Google slide eu posso colocar aqui o tema evolução só para ter uma ideia tá gente aqui não vou entrar em detalhes ó aqui tem outros vídeos e durante a sua aula você pode vir aqui apresentar para o seu aluno ele vai ver a sua telinha você apresentando para ele os seus slides tá bom? então é muito bacana é muito simples a ferramenta de usar vou fechar aqui vou tomar X pronto aí tá ok o Google Drive outros aplicativos do Google Drive é por exemplo aqui no mais eu tenho por exemplo o formulário você quer um formulário uma prova objetiva por exemplo então você usa essa opção o desenho se quiser desenhar Google My Maps fazer mapas Google Sites muito bacana para você fazer sites aí pessoal já com vários modelos prontos o Jamboard que é para você trabalhar com o quadro virtual muito bacana usar em todas as setas inclusive infantil muito bacana vale muito a pena tá aqui tudo aqui tudo bonitinho tudo legal depois de colocar outros apps você pode adicionar extensões que a gente chama aqui tá bom? então é isso aqui da parte do Google tá bom? agora vamos conhecer um pouco da parte da Microsoft tá? vamos lá na parte da Microsoft eu vou usar aqui Outlook .live.com na verdade a Microsoft ela tem um microsistema chamado OneDrive vou colocar para você aqui OneDrive.com vou colocar até um bloco de adotação aqui para você ficar bem destacado tá aqui o nome dele deixa eu mudar para português tá aqui OneDrive OneDrive.com já pede o idioma e eu vou clicar entrar é tipo Google Drive e dentro dele vai ter o seu e-mail do Outlook vai ter vai ter vai ter e-mail os aplicativos da Microsoft online que é gratuito aí vou entrar aqui com esse login com a conta da Microsoft tá? você tem que ter essa conta e tá aqui na pastinha tá? tá bom aqui só um instante e aqui tá com o drive e aqui eu tenho é similar é muito similar ao drive porque por exemplo aqui eu tenho que botar aqui em cima tá é o macrosoft apps botão inicializador e até que os programas que eu posso usar então posso abrir o word eu posso abrir o excel pode pôr noite várias ferramentas se você tiver acesso geralmente na versão básica que você usa a conta pessoal é o outro um drive o outro e o excel pode pôr noite e eu fomos essas outras aqui não tem a conta de vocês tá bom então é a mesma ideia eu posso abrir aqui ó ele já abre outra ele já abre a mesma guia que eles abriu o outro aqui ó eu posso criar um documento do outro ele também atualizou aqui bacana deixou de lado mas toda vez que quiser acessar daqui ó tá aqui o outro posso criar um documento do outro online tá e eu posso pegar também já tá professor não trabalha uma atividade que já tem do outro tá em minha marca você pode subir pode e aí você vai ter vídeos aí completa alas completas de usar o drive aí e também o drive tá bom mas por aqui é isso para da visão geral das ferramentas se você tem o PowerPoint você pode usar o PowerPoint online para compartilhar para todos os alunos acessarem ao mesmo tempo o mesmo arquivo também tá então é isso queria mostrar para vocês essas duas visões tanto do Google como da Microsoft e um abraço e até o nosso próximo vídeo